E aí E aí E aí Caralhinhas, tá tudo bem? Hoje eu tô pintando, olha Mas aqui não tem nada Minha mãe tá trabalhando Escolhendo roupa E o Gonçalves Vai Cadê? 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 É aqui Fica aí Ah não, ah não Eu tenho que ver Vou dar um bravo aí Mano Desculpa aí, tá? Por quê? Tô, tô filmando aqui Tô, tô filmando pra pintar Tá A unha dele é marrom Não, a unha dele é preto A unha dele é Pensa Pensa Tasta Pensa Tem 1998 Ele é Doll vezes E aí E aí E aí E aí